Olá, nono ano, bom dia, tudo bem? Como foi o final de semana, todo mundo em paz. Obrigada por ter participado da videoconferência, tá? Vamos lá, né? Vamos aqui, nós estamos na reta final, né, do nosso ano. Deus nos abençoe que nós possamos vencer esses tempos adversos, né? Vamos lá. O item 1, gente, que é o Mercúrio, na letra B, a tia já fez, né, aqui no vídeo passado. Todos eles, gente, seguem o mesmo pensamento, como vocês podem ter percebido. Ó, simplesmente você vai transformar a distância, né, média aproximada entre alguns planetas e o Sol. Você vai transformar em potência de 10, que fica melhor pra você, né, Se você for usar calculadora, é necessário usar calculadora nesse caso. Você vai dividir por 1,5, que é, nós estamos transformando quilômetros em unidades astronômicas. Aqui, aqui vai lá 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, certo? Então, aqui o Júpiter, ó, vai dar esse número aqui, ó. Vamos ver aqui, 7,78 dividido por 1,5 dá 5 vírgula... É, vocês, quando vocês encontrarem aí na calculadora de vocês, ó, vai dar 5,186, ó. Aí, você vai arredondar, gente, pra 2 casos depois da vírgula. Você vai deixar só 2 casos depois da vírgula, certo? Então, você vai olhar pra esse último número aqui, ó, certo? Ele é maior que 6, ou maior que 5, desculpa. Se ele for maior que 5, você vai acrescentar uma unidade ao número que vai ficar. Ou seja, vai ficar 5,19, ok? Letra C, na verdade, eu tô chamando de A, B e C, ó, porque eu tenho mania de organização, certo? Então, eu tô colocando aqui, pra vocês não se perderem aqui na correção. Então, ó, o urânio... A tia já colocou a notação científica. 2,87 dividido por 1,5 vai dar 1,91333, ó. Você vai deixar duas casas depois da vírgula, certo? Vezes 10 elevado a 1. Você não pode deixar, gente, esse 1 aqui, certo? Então, primeiro, o que você vai fazer aí? Você vai deslocar a casinha pra frente. Ficar 1,913, certo? Agora, você vai deixar duas casas depois da vírgula só, né? Então, aqui, ó, vai ficar... A tia não deslocou, vou deslocar agora. Ficou 19,13. Aqui, o arredondamento não vai mexer em nada, porque essa casa aqui é maior, certo? Vou fazer mais uma aqui pra vocês, ó. Ó, o Vênus, Vênus vai ficar 1,08 vezes 10, 3678, vezes 10 elevado a 8, dividido pra 1,5 vezes 10 elevado a 8. Vamos ver aqui quanto é que dá. 1,08 dividido por 1,5 vai dar 1,08, né? Vou fazer aqui de novo. 1,08 dividido pra 1,5 vai dar 0,72. Esse aqui já fechou, certo? O Saturno, gente, vai dar 9,51 e o Netuno, 29,98, ok? Questão 3, né? Questão 3. Que a tia já tá mostrando aqui, ó. A tia já fez algumas lá. Vamos aqui, ó, primeira. 3 unidades... 3... A L, né? Anos luz. Corresponde a 189.200... É... Unidades astronômicas. Eu só quero dizer, gente, unidade de ar. 1 passeque corresponde a 1,27. 618.795 unidades... Astronômico corresponde a 3 passeque. 1 micrômetro. 5 micrômetros corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 6 do metro. Aqui a gente tá voltando, ó. É, ó, 10 a menos 9. A gente contar aqui, gente, nós vamos ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 10 a menos 9. E aqui vai ser 7 nanômetros. 12 nanômetros corresponde a 0,012 micronanômetros, que é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 micrômetros, né? Depois do Sol, Próxima Centauri, é a segunda estrela mais próxima da Terra. Efetue os cálculos em seu caderno e escreva a medida da distância aproximada entre a Terra e a próxima Centauri. Mais unidades de medidas descritas a seguir. Em quilômetros, unidades astronômicas e o passeque, né? A tia já montou aqui, gente. Ó, você vai fazer uma regrinha de 3. Né? Se você não entender aqui no livro, gente, você pode até procurar na internet as relações. A tia até, no outro vídeo, a tia mostrou pra vocês aqui, ó, algumas relações, ó. Entre o passeque e o anos-luz, o passeque é a unidade astronômica e anos-luz e unidade astronômica. Você pode tirar um print e já anotar aí no seu caderno essa relaçãozinha, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero transformar 42 anos-luz, né? Deixa eu conferir aqui se é mesmo, né? 42, né? 4,2. 4,2 anos-luz em quilômetros na letra A. Então, você vai fazer x é igual 9,46 vezes 10 elevado a 12 sobre 4,2. Bora ver aqui quanto é que dá. 9,46 dividido por 4,2. Não, gente, eu vou errando ao contrário, eu vou me multiplicar. Não sei de onde foi que eu tirei essa ideia de dividir, não, gente. Esquece tudo que eu falei, tá? Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Multiplicar por 4,2. Multiplicar. Desculpa aí, pessoal. Ó, multiplica em cruz. Meu Deus! Vamos lá. 9,46 vezes 4,2. Que vai dar 39,732 vezes 10 elevado a 12. Ó, vocês estão lembrados daquela regrinha? Que não pode ficar mais de 10 aqui no final, não é? Quando nós temos uma potência de 10. Então, nós vamos voltar uma casinha, ó. Vai ficar 3,9.732 vezes 10 elevado a 13. Ok? Foi difícil, mas saiu, né? Meu Jesus, gente. Aqui, vamos fazer certo agora. Vamos transformar em unidades astronômicas, né? Eu vou multiplicar também, né? 4,2 vezes... 63.241... 63.241,07. Não é? Isso mesmo. E vai dar... 265.612,49, né? Se você quiser arredondar aqui, para uma casa decimal, depois da vírgula, você arredonda. Tio, o meu não deu isso. Eu usei outra relação e deu 264.880. Não tem problema não, gente. É porque, como a gente está usando valores aproximados, pode ser que as medidas... Há uma divergência entre os resultados, tá bom? Então, letra C. A letra C, vamos transformar anos-luz em parsec. Eu vou usar essa relação aqui, ó. Vai ficar. Então, aqui eu vou dividir, né, gente? Confere aí comigo, que se eu vou errar de novo. Ó, 3,267... X é igual a 4,2 parsec. 4,2 dividido por 3,267. Não estava dando para ver mais, né? 4,2 dividido por 3,267. E vai dar 1,28, aproximadamente, 1,28 parsec. Tá bom? Página 175, gente. De acordo com as configurações apresentadas para os notebooks em abaixo, respondo as seguintes questões. Qual notebook processa os dados com maior velocidade? Notebook 1, né? Que tem as condições melhores. Qual desses notebooks tem maior capacidade de memória RAM? Também o notebook 1. E armazenamento no HD? O 3, né? Que é 500 GB. Muito bem. Em geral, as câmeras fotográficas digitais usam cartão de memória no qual as fotografias são armazenadas. Considerando que qualquer fotografia de certo modelo de câmera digital tenha em meio de 3,2 MB, responda as questões. Um cartão de memória que tenha capacidade de 1 GB seria suficiente para armazenar 300 fotografias? Primeiro você vai descobrir quanto é que vale essas 300 fotografias. Você vai multiplicar. 300 vezes 3,2 dá 960, né? 960 MB. Então, vai ser possível sim, porque se 300 fotos consomem 360 MB, consomem não, ocupam, né? Ocupam 360 MB, e 1 GB é igual a 1.024 MB. Então, 960 MB é menor que 1.024 MB, que é igual a 1 GB, ok? Efetores cálculos determinam quantas fotografias de 3,2 MB, no máximo, podem ser armazenadas em um cartão de memória de 2 GB. 60, 640 fotografias, né? 1.280 fotografias, e 160 fotografias. Questão 5, todo mundo marcou a letra B, né? Muito bem. Página 181. 181. Vocês já estão vendo aí, né? Calcula a medida do volume de cada cilindro. Volume, área da base, vezes a altura, né? Tá aqui a base, ó. Que vai dar 62,8. Letra B. Que vai dar 113,04. E a letra C, 117,75. Acredito que todo mundo esteja usando a calculadora, certo? A imagem a seguir apresenta uma peça em formato de prisma, cuja base é um polígono regular. Qual é a medida do volume dessa peça? Lembrando, gente, que é a área da base vezes a altura, né? Então, ele deu aqui a formulazinha da área, ó. Do pentágono, não foi? Esse prisma aqui. Ó, perímetro vezes o apótema, dividido por 2, né? Perímetro é a soma dos lados. Aqui é a área da base. A base é um pentágono. Então, 8 vezes 5, 40. Que é o perímetro, né? Vez o apótema. Que o apótema é esse aqui, ó. 5,5. Dividido por 2. Vez a altura, que é 4,5. Resolvendo tudo isso aqui, ó. 40 dividido por 2 é 20. 20 vezes 5,5. Vezes 4,5. Vai dar aproximadamente 495 centímetros cúbicos, ok? Aqui tá indo bem rápido, né? As figuras abaixo têm volumes iguais. Determine em centímetro a medida H. Elas têm volumes iguais, gente. Então, eu posso calcular o volume, né? Dessa daqui. Essa daqui, não. Essa daqui, né? Primeiro. Sei que eu não tenho a altura. Então, eu vou calcular o volume dessa aqui, ó. Porque não são iguais o volume, né? Então, depois eu posso descobrir a altura. Então, eu vou descobrir o volume dessa daqui. Ó. A área da base. 3,14 vezes... É... Raio ao quadrado. Vezes 6. Dá 75,36. Com isso, eu vou descobrir agora a altura do prisma, né? Que não é altura vezes largura vezes comprimento, né? Então... 4 vezes 3, 12. 12 vezes H é igual a 75,36. Que vai dar... Dividido para 12, 6,28 aproximadamente. Ok? Então, meus amores. Essa foi a nossa correção. Terminamos o nosso livro, né? As nossas atividades. É... Ficou faltando só... É... Ah, não tá faltando nada mais, né? Terminamos o nosso livro. Certo? Então, meus amores. Um beijão para vocês. A tia tá morrendo de saudade. Qualquer dúvida... Na atividade que a tia vai passar, é só perguntar. Tá? Beij. Tchau.